No repouso, no silêncio eu sei Que Tu és Senhor No secreto da Tua graça Eu sei que me restaurou E ao ouvir Tua doce voz Eu Te seguirei, Senhor Não há mais ninguém pra mim Só Jesus Naquela cruz morreu Morre Vivo agora pra Ti, Deus No caos, na tormenta Eu sei que me sustentou E quando estou fraco, dormir Dás graça pra Te seguir E ao ouvir Tua doce voz Eu Te seguirei, Senhor Não há mais ninguém pra mim Só Jesus Naquela cruz morreu Corre Vivo agora pra Ti, Deus Não há mais ninguém pra mim Só Jesus Naquela cruz morreu por mim Vivo agora pra Ti, Deus Cresceu Cresceu Empeçado Cresceu O meu prazer está em ti Minha esperança, todo o meu ser O meu prazer está em ti És meu Senhor O meu prazer está em ti Minha esperança, todo o meu ser O meu prazer está em ti És meu Senhor Não há mais ninguém pra mim Só Jesus Não há mais ninguém pra mim Não há mais ninguém pra mim